O ator Chai Suede, e a atriz Laura Neiva, usaram de muita criatividade, mais uma vez, e surpreenderam. Os artistas são pais de duas crianças. A primogênita é Maria que tem 3 anos. O caçula é o pequeno José. O bebê completou dois aninhos agora em novembro. Em seu dia especial, o neném ganhou uma linda festa. Os famosos não costumam expor muitos momentos de sua vida particular, mas, algumas vezes, abrem exceções. Já a mãe do artista, a jornalista Erika Godoy, mostra que é uma vovó coruja, e divide com os seguidores muitas fotos dos fofos netinhos. Os dois anos do Zezé, como menina é chamado pelos familiares, foram comemorados com uma festa cheia de cores. O tema escolhido chamou a atenção por sua originalidade. Isto porque a festinha passou longe dos personagens infantis e desenhos que fazem sucesso com a criançada. O pequeno quis enfeites.